Por que que interessa para o Brasil? Seja bem, bem didático, por favor, Viterio. Por que que acompanhar quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos interessa para nós, brasileiros? Bom, primeira coisa, o Trump, quando se elegeu em 2016, ele saiu do Acordo do Clima de Paris, que é o maior acordo climático da história. O Biden voltou a esse acordo no primeiro dia de governo. E o Trump está dizendo que vai sair do acordo de novo. No ano que vem tem a COP30, aqui em Belém, do Pará, no Brasil. Se os Estados Unidos não participarem, por conta da grande indústria dos Estados Unidos, da quantidade de poluição que tanto os Estados Unidos quanto a China produziram e produzem, seria um esvaziamento dessa pauta, que é uma das poucas pautas que o Brasil tem capacidade de liderar na geopolítica, a geopolítica ambiental. Então, isso afetaria o Brasil. Existem outras questões muito relevantes, a influência dos Estados Unidos na região, porque isso atinge a Venezuela, a Venezuela tem 2.200 quilômetros de fronteira com o Brasil, e nesse momento tem dois navios de guerra da Rússia para defender o regime do Maduro na Venezuela. E aí a gente vê como se essas questões têm sinais trocados, cruzados. Ao mesmo tempo que o Putin e o Trump se alinham, o Putin tem uma ponta de lança na América do Sul, que é a Venezuela. Na época da Guerra Fria, a União Soviética tinha Cuba, nesse momento a grande representação da Rússia na América do Sul é a Venezuela, que é um país que faz fronteira com o nosso país. Então, esse tipo de questão afeta diretamente o Brasil, porque o momento geopolítico que nós estamos vivendo se parece muito com uma Segunda Guerra Fria, Potter.